Obrigado! Se apresente, cara. Quem é você? Eu sou o Diogo Piero, sou amigo do Renato Viana, já basta. O NNN, música que a gente abriu da voz, eu posso deixar de cantar essa. Fipo! 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 O tempo é bom Se ela está indo Eu vou ver Ela não pode fazer nada Se torna o seu amigo E se derrubar E se derrubar Quando a manhã O homem O homem Ele não pode fazer nada Já estou tentando Tato O que você está querido Ele não faz 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 Yeah When I'm in love So old I give you everything I've got Yeah Try to hold on Yeah For a chance to lose Yeah Baby Please Don't sleep Yeah Baby Yeah Baby 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 Oh 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 geworden Oh 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 Oh, baby It's baby Baby Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.